Alô, alô, candidatos e candidatas das eleições municipais de 2020 e, é claro, alô, alô, YouTube! Primeiramente, para aqueles que já seguem o canal, me desculpa muito mesmo pelo atraso nos últimos vídeos. Eu estou tentando preparar alguns para acumular um pouco e aí poder ir soltando aos poucos sem precisar ficar uma correria. E eu também estou envolvido em alguns outros projetos também, mas eu prometo que já já estou voltando com mais vídeos sobre o seu impresencialismo, sobre o Japão que vocês pediram, sobre vereadores, métodos de eleições e etc. Nesse vídeo aqui, rapidinho, eu queria enfatizar o convite que eu fiz ontem no Twitter, se você não me segue ainda no Twitter, vai lá, que eu fiz um convite e um desafio para os candidatos para a Prefeitura de São Paulo. Por motivos desconhecidos, as grandes maiores emissoras de TV aqui no Brasil, elas cancelaram os debates para prefeitos. A maioria falando que é por causa do corona, sendo que a Band já mostrou que é possível fazer com segurança e também as emissoras lá nos Estados Unidos, que já fizeram um debate para presidente e já fizeram também um debate para vice-presidente. Mas enfim, eu acredito que o debate é muito importante para a democracia e principalmente para as pessoas aqui no Brasil, as pessoas das cidades, conhecerem quem são os candidatos. Porque muitas vezes o contato que a gente tem é através de propaganda eleitoral. E alguns candidatos têm mais tempo que outros, têm mais dinheiro para fazer propagandas bonitas e tal. Então o debate é um lugar mais justo, mais limpo, para a gente poder conhecer melhor o candidato. Uma coisa é uma propaganda eleitoral toda bonita, feita para aparecer o candidato ou candidatas são os melhores do planeta. E outra coisa é um debate onde todo mundo responde as coisas na hora, sem muito ensaio, sem maquiagem especial ou efeito especial também. O debate também é bom para a gente ver como um político reage ao vivo. Uma pequena prévia para sabermos como um político pode agir no futuro, se for eleito. Então eu resolvi abrir o espaço aqui do Plano Piloto e convidar e desafiar os candidatos e candidatas a prefeito de São Paulo para fazermos um debate juntos aqui online. Como por enquanto estou morando em São Paulo, estou convidando os candidatos Bruno Covas, Andréa Matarazzo, Guilherme Boulos, Celso Russo Humano, Arthur Duval, Felipe Sabará, Joyce Hasselman, Gilmar Tato, Mariana Elô, Márcio França, Orlando Silva e até Levi Fidelix para realizarmos esse debate online aqui no Plano Piloto. Até mesmo se um ou dois aceitarem esse convite, vamos fazer mesmo assim, nem que seja num formato simples de entrevista, com perguntas da comunidade aqui do Plano Piloto. Caso algum de vocês, candidatos ou candidatas, não conhece o canal, dá uma olhada nos vídeos. Ainda estamos crescendo, mas aqui é um canal de política que a minha missão é ensinar a política de uma maneira bem fácil e simples, para ajudar mais pessoas a terem interesse sobre esse assunto e tomar as decisões por elas mesmas. O debate seria de um formato simples, no máximo mais ou menos uma hora, onde vamos ter duas rodadas. A primeira, eu faço as perguntas mais frequentes aqui feitas na comunidade do canal, e na segunda rodada os candidatos podem perguntar um para o outro, tendo réplica e tréplica e todo aquele negócio que a gente vê na TV. E aí no final vamos ter as considerações finais de cada candidato. Além do debate também, se algum de vocês, candidatos ou candidatas, quiser fazer uma live comigo, individual, só nós dois, seja aqui no YouTube ou seja no podcast do canal, também estou com portas abertas. Pode entrar em contato comigo, seja no Twitter, e-mail, Instagram, Facebook, etc. E para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, vamos ajudar a fazer isso acontecer. O YouTube não gosta muito de canais de política, o algoritmo YouTube não ajuda muito a gente. Então eu preciso muito de tua ajuda para dar like, para compartilhar, se inscrever, tocar aquele sininho, fazer comentários aqui embaixo, e que perguntas vocês querem fazer para os candidatos. E isso tudo ajuda a mais pessoas verem esse vídeo e botar mais pressão para fazer esse negócio acontecer. Escreve embaixo algumas perguntas que vocês querem fazer e bora conhecer melhor os candidatos. Bora ir atrás, bora pesquisar e bora questionar. Vamos fazer esse debate acontecer. Por enquanto eu vou ficar por aqui e nos vemos no próximo vídeo.